Música Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante cavalo de aço Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante cavalo de aço Caminhoneiro, rei da boléia, dono da estrada Leva progresso e saudade de casa Haja rebite pra quem resiste tanto cansaço Já pensou se eles cruzam os braços O mundo para, fica escasso e aí já era Perder saudações e um reco-reco na costela Espera O que não pode acontecer é um profissional do volante Ser tratado sem dignidade Também lado bom, a profissão perigo Trecheiro meu querido, conhece várias tribos No rádio um velho amigo, convido os parceiro Fulgareiro aceso, saindo arroz carreteiro Sente só o cheiro, na cuia é chimarrão Aquecendo o frio, passando de mão em mão Mó satisfação, falar desses guerreiros Verdade positiva e homenagem aos caminhoneiros Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Deus ajuda quem cedo madruga Nem amanheceu, já tô eu na labuta Correndo atrás, se esquivando as arapuca Dando fuga do sanguessuga De cima do gigante de ferro Voando alto, cortando o vento Com menos falta, o tapete preto e o horizonte cinzento Na escuta a gangue está ancora no acostamento Foguinho aceso, pisca alerta, não tô lá em reunião Esse trecho é no comboio, aqui é sem condição Coiote vem pegar, papaléguas queimam o chão Jornada sem limite pra quem tá na profissão Pra tocar a espacionave tem que ter muito braço Esqueleto é de ferro e armadura é de aço Gladiador do asfalto corre atrás do que é seu Segue em frente, mete marcha na Bravoo Romeu Nas BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domino esse gigante, cavalo de aço Na BR a milhão, mete marcha no 3-4 Fica ligeiro no comboio, bota preto é mato Com lameiro de dois metros arrastando no chão Não me segue, tô perdido, tá ligado, jão Bandoleiro do asfalto ligado na missão Bate estrada avisou que a pista tá mamão No trecho é assim, tem que ser muito roda Polícia pra embaçar, porra que é foda Pelo rádio dá o sinal, vai, sente o drama Cuchilou, cachimbo cai, depois não reclama Verdade positiva, aumenta o som É grave na direção, no mosca não Suave na nave, longo do asfalto Não vai vacilar na correria sem parar Que a P, gangue está pisando Corta o giro, vai a mais de mil Na BR no frio, na neblina sumiu Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domina esse gigante, cavalo de aço Nas BR a milhão, sem começo e meio e fim As barreiras da estrada não são nada pra mim A minha parte eu faço, conquisto o meu espaço Domina esse gigante, cavalo de aço